Pô, mano, dá licença aí, tá pisando nos caras que tá assistindo em nós. Tem alguém assistindo aqui? Cadê? Os caras tá assistindo, mano. Tem que estar aqui pra assistir. Dá licença. Limpar aqui os caras. Salve, meus ex-lique-header, que que eu tô? Puta, que marido. Tamo aqui em São Paulo. Invadimos São Paulo, irmão. Invadiu aqui no meu quarto. Invadiu o seu quarto. Vou roubar uns tênis pra casa, que ele não vai nem saber. E bora lá. Vamos aqui com o Dan. Já vai ter videozinho aí, se você já tiver saído, já tiver saído lá. Vai estar o card aqui em cima. Verdade, vai sair videozinho, uma collabzinha que a gente fez. E agora a gente vai lá pro Caio Sneakers. Vai encontrar o Caio Sneakers. Que é o doido dos leis. E comer também. Então acompanha aí que vai ter lanchonete de tênis. Vambora. Vai comer tênis? Vai comer tênis. Puta que pariu. Vambora então. Vou contar até três e a gente já vai estar com o Caio junto. Bora? Bora. Um, dois, três. E olha quem tá aqui, o Maurício. Tem que continuar o vlog, né? Ah, verdade. Mas calma aí. Não, eu também. Não, é a continuação da Kinga lá na casa. É? Vamos lá. Vamos lá. Ah, o maluco é infelizinho. A mágica, né? Transição. E tamo aonde? Uou, o cara é boa. Na caixa de tênis comer, né, parceiro? Bora lá. O churro, o garoto tá gravando. E eu também. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. E rapaziada, pra quem não conhece a Sneaker Burger, obviamente, tênis de comida, os nomes. O cardápio aqui, ó. Tem de tudo, a gente já fez o pedido. Chegando eu mostro pra vocês. E pedir aqui pro Ivan, que é o dono, vou tentar mostrar a cozinha pra vocês, mostrar mais o lugar. E quando chegar as coisas eu mostro, obviamente, pra vocês. Certo? Você vai comer o quê? Vou comer o Easy 700. Você vai comer o Easy 700 mesmo? Vou comer o Easy 700 com mais uma carne. É gostoso? Tu também tá. É o meu, a gente vai ficar de amizinho. Irmãozinho, amiguinho. Tente então. E tu, Caio? Pediu o quê? Eu vou de Dunk. Dunk? Dunk. Duas carras, duas carras. Tu, Rafa? Vai também de Dunk. Vai também de Dunk. E começou a chegar os hambúrguerzinhos. É o Wheezy. O Wheezy 700 é igual o seu. É igual o seu aí, igualzinha. Ó o Mobzeira, ó quem apareceu no vlogzinho, hein, Mobzeira? Tem um Dunk aqui, mas o Mob tá que nem o meu aqui, ó. Aí, ó, só no Dunkzeira aqui, ó. Esquece, mano. Esquece. Dá um salve aí, Mob. Vou de YouTube, hein? Que louco, hein? Que louco, hein? Vai na mãozinha? Ó, eu vou. Sanduichinho? Ó. Bota. Ih, toma, maluco. Bom? Aprovado? Hum, é bom. Bora. Ih, amor, vai dar com isso aí, né? Que louco, cara. Você vai com o Lucas, os donos aqui da Sneaker Burger. Agradeço demais aí o convite. Obrigado, o lanche tava ótimo, bom pra caramba. E fica aqui o meu convite. Cola, família. Só colar pra vir comer seu tênis, né? Porque tem que comer o tênis, não dá pra comer o hambúrguer não, né? Tamo junto, obrigado. Bom pra caralho. Então, se inscreva aí no canal, curte o joinha, vou na DM lá e vai ter mais vídeo, né? Com certeza. É nóis. Pode vir quando quiser, tá em casa. Vai ter sorteio, né? Vamos fazer sorteio lá. Vai ter sorteio. Acompanha no meu Instagram e no Instagram deles. Tamo junto. Tchau pra vocês. É nóis. Fui. Tchau.